E teve uma polêmica nas redes sociais envolvendo o cantor Jardes, que faz dupla com o Jardeson. Ele foi retirado de um hotel na cidade de São Francisco de Sales, isso em Minas Gerais, depois que ele postou um vídeo debochando do quarto onde ele ficou hospedado. O proprietário então pediu para que os cantores e toda a equipe, para que eles deixassem o local. Estou num hotel aqui, top. Para mim não precisa mais que essa TVzinha, um escravo, um frigobarzinho. E aí você vem aqui, né, logicamente. Vem procurar uma janela que não existe. Uma janela fake news que eu achei bom que o barulho é menor. Então estamos literalmente aqui no Cafofo, né?